E agora a gente vai falar um pouco de opinião, Sr. Paulo Bogler, porque está chegando aí o Professor Afonso. Marco Zero. Opinião. Não é isso, Paulinho? Isso mesmo, Moacir. Opinião é para quem tem, né? Exatamente. E nosso comentarista residente aqui já está a poços, com o seu tema na ponta da língua, para compartilhar um pouco aí da sua visão, da sua impressão sobre o mundo e das coisas que são relevantes para toda a sociedade. Bom dia, Professor Afonso. O microfone é seu. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes. Nesse momento que a gente está aqui conversando, está ocorrendo em Madrid a Conferência da ONU sobre o Clima, que era patrocina em Santiago, no Chile, mas por conta da turbulência que estava vivendo o Chile, que foi transferida e está se realizando na Espanha. Eu escutei a pessoa falando sobre o Parque das Alves, na Jurema, e fiquei rememorando na minha memória. O Parque das Alves foi inaugurado há 25 anos por dois personagens. Um era o governador, então governador do Paraná, o Mário Pereira. E o outro era o conhecidíssimo Roberto Marinho. E é interessante que o Roberto Marinho, é esse mesmo da Globo, todo mundo acha que ele só entende televisão, né? E ele deu um show sobre aves, porque era um dos hobbies dele, e ele entendia muito bem desse assunto. Mas eu quero chamar a atenção a algumas coisas que estão por baixo, talvez, de toda essa questão. A questão do clima hoje é uma questão de ponto de vista internacional. Há um certo consenso na comunidade científica de que nós caminhamos para uma situação cada vez mais crítica e mais perigosa, por conta do aquecimento global, por conta da destruição ambiental, por conta da poluição. Mas isso não é aceito, desta forma, por toda a sociedade. Claro, existem pessoas interessadas a um desenvolvimento, entre aspas, do setor produtivo, do setor econômico, que parece não ter freios ou não ter limites. Então, essas conferências sempre jogam com dois pontos divergentes. De um lado, o setor produtivo, do outro lado, a sociedade que pensa sobre as consequências de tudo isso que já está acontecendo. Nesse sentido, é muito interessante pensar sobre o Parque das Aves. Primeiro, é uma iniciativa privada. Não foi nunca uma iniciativa de qualquer área governamental. É uma senhora na Inglaterra que vai, estando na Inglaterra, se interessar e vai conseguir os recursos para comprar esta área e fazer instalar o Parque das Aves. Há uma coisa que está por dentro de tudo isso, tanto no caso do clima quanto do Parque das Aves, que é a concepção de mundo. Nós tivemos, nos últimos 300 anos, pelo menos uma concepção de mundo daquilo que seria a normalidade. Ou seja, determinadas questões são assim porque elas são corretas, porque elas são únicas. E agora a gente está vivendo uma situação um pouco diferenciada. Existem questões corretas, existem questões importantes, mas elas não são únicas, senão que são diversas. Isto advém da concepção agora que você tem do uso da informática. O mundo está todo interconectado, isso é evidente, mas interconectado com culturas, pensamentos, modos de vida completamente diferentes e distintos. E a gente fica imaginando que isso só existe na cultura quando você tem o Parque das Aves, que é a demonstração clara de um laboratório não informatizado, não tem nada a ver com informática, mas que vive a plenitude dessa diversidade. Você viu aí, são várias espécies de vegetação e de aves que convivem nesse ambiente. Por quê? Porque a natureza consegue harmonizar os diferentes. E fazendo essa harmonização dos diferentes, ela gera uma nova realidade, que é a própria natureza, da qual, diga-se de passagem, nós estamos inseridos nela. Então, isso nos ensina hoje como podemos proceder, tendo informática, tendo essa conexão da informática, que é excelente, mas pensando e verificando que as coisas hoje são diversas. E que há diversas formas de se entender o mundo e de se viver, porque há várias culturas, várias pessoas e elas terem e merecem todo o nosso respeito. Se nós conseguirmos criar essa harmonia na sociedade, copiando a harmonia que existe na natureza, nós vamos estar gerando uma nova sociedade que se espera que comece exatamente nessa conferência do clima que está ocorrendo agora em Madrid, e que alerta para o acordo do clima de Paris, do qual os países são obrigados a serem membros, porque é a única saída que nós temos. Está aí, professor Afonso, muito obrigado por seu comentário. Diversidade e pluralidade são as palavras, Moacir. Toca o bar. Exatamente. Marco Zero, onde tudo começa.